A área cercada, esses elementos aqui, um, dois, três, quatro... Olha, essa bermuda é minha! Olha, o cara já reconheceu a bermuda dele! Essa calça é minha, essa bermuda aqui é minha! Tem encontrado já uma grande quantidade de entorpecentes aqui. Em cima tem um ventilador! Basta a base de cocaína! Dançou! Acabou, pai! Vai pra cadeia, Osnund. Olha, tem gente aí! Tem gente aí! Vai no chão, vai no chão!